Essa é a minha primeira campus, estou bem empolgada para tudo que eu tenho para conhecer aqui. Eu quero aprender muito, sempre acompanhando todas as palestras que eu puder. Network, comunicação, e tem tanta palestra, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, que é meio que difícil a gente escolher o que fazer. Eu quero ver quando a gente está chamando a comunidade para participar conosco. Não importa qual é o seu objetivo, não importa qual é o seu propósito, nós queremos primeiro trazer vocês aqui para conciliar conosco. Obrigado. 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 Obrigado.